Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou acompanhando o delay que tem ali no YouTube. Vou deixar o nosso Telegram ligadinho. Estão me ouvindo? Estou acompanhando o delay que tem ali no YouTube. Vou deixar o nosso Telegram ligadinho. Muito bem, então vamos lá. Hoje vai dar certo compartilhar a tela, porque agora eu dei uma mexidinha aí no Zoom e deu certo. Está dando retorno aqui, deixa eu desligar. Aí, muito bem. Primeira coisa, nós vamos para o Classroom de redação, para os alunos que fazem parte do Classroom de redação. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Aham. Ótimo. Então, já está compartilhado aí na tela, como vocês podem observar. Então, boa noite a todos e todas. Sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas. Muito bem. Então, aqui no Classroom de vocês, como vocês podem observar logo aqui no mural, eu coloquei agorinha para vocês as dicas de leitura, tá? Então, deixa eu ver como é que está aparecendo. Está meio pequenininho no YouTube. Deixa eu dar um zoom. Só um pouquinho. Aí, agora ficou melhor. Muito bem. Então, são livros que eu sugiro que vocês façam a leitura, né? Que pesquisem sobre o livro, sobre o autor, porque eles são importantes referências que vocês podem utilizar na redação do Enem e na do vestibular da UFPR também. usar para contextualizar o assunto, o tema que está sendo debatido. Deixa eu melhorar meu microfone. Se você ficar baixo, alguma coisa, vocês me dão um alô. Vou puxar meu microfone aqui mais pertinho. Aí, beleza. Muito bem. Então, o primeiro é Eu Sou Malala, né? Então, é a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Então, aí, fala um pouquinho sobre o livro e dica de quando pode ser utilizado. Então, Eu Sou Malala pode ser utilizado quando o tema for sobre desigualdade de gênero, o tema for associado à educação e sua democratização. Então, nessas duas oportunidades, a gente consegue utilizar esse livro, né? E outras também é só conseguir fazer o encaixe certinho. Próximo. O Homem Invisível. Muito bem. Então, ele narra a trajetória de um homem negro nos Estados Unidos que se sente invisível em uma sociedade onde a maestria de poder é branca. Muito bem. Quando que podemos utilizar essa narrativa? Então, é possível associar esse livro construindo referência quando o tema for racismo. É possível abordar também quando fala sobre desigualdades sociais. E quando for plausível falar sobre as consequências da solidão. Então, vejam só. E a solidão pode ser causada por muitas questões, inclusive pela desigualdade, por preconceitos, né? As pessoas são excluídas de vários contextos sociais. Então, é um livro legal que dá para utilizar, tá? Então, vocês podem procurar nas bibliotecas públicas, das escolas onde vocês estudam, até mesmo na universidade, né? Na internet, quem quiser e puder adquirir, né? Então, de repente, vocês conseguem comprar ele online também, né? Muito bem. O próximo. A Revolução dos Bichos. Gente, esse aqui é muito legal. Do George Orwell. Deixa eu só dar uma ajeitadinha, para não ficar errado aqui, né? Aqui tem um pontinho, aqui tem um pontinho que falhou ali na hora, não vi. Muito bem. Então, A Revolução dos Bichos é uma narrativa protagonizada por animais, né? Que estão cansados de serem explorados, e aí eles reúnem forças aí, unem forças contra o proprietário e tal. Então, esse livro pode ser utilizado com os seguintes temas. Manipulação por meio da oratória, né? Ou seja, como que as pessoas conseguem manipular as outras, ou os seres conseguem manipular os outros através da sua oratória, da sua fala, da lábia, né? Muito bem. Quando fala sobre problemáticas trabalhistas, e também maus-tratos aos animais, né? Então, pode utilizar em vários contextos a história desse livro aí, como contexto na introdução. Lembrando que a gente usa ficção na introdução. Ficção não embasa o argumento no desenvolvimento, né? Muito bem. A gente usa na introdução, na contextualização. A Metamorfose, do Kafka, né? Então, esse livro estimula a interpretação, né? Então, ele foi visto como uma das melhores obras literárias de todos os tempos. A Metamorfose aborda questões sobre rejeição familiar, convivência social e relações de trabalho. Então, a gente pode utilizar nesses três contextos, né? Quando fala sobre jornada de trabalho, questão trabalhista ali, que a gente vê bastante, né? Vários temas em cursinhos estão trabalhando a questão dos direitos trabalhistas, né? A gente teve recentemente, infelizmente, no Brasil, uma reforma trabalhista que afetou somente os mais pobres, né? Afetou de maneira negativa. Então, a gente pode tratar desses assuntos utilizando o livro A Metamorfose. Também temáticas que tenham a ver, temas de redação que tenham a ver com questões de pessoas em situações de rua, doenças mentais, né? Entre outros. Olá, boa noite. Rafaela, Ana, Aline, Isabel. Estou vendo que colocaram ali no YouTube, né? Um chat. Continuando. A Peste, de Albert Kamos. É uma obra sempre atual, como a Prof colocou ali, né? Então, foi um livro escrito depois da Segunda Guerra Mundial. Fala sobre o período de disseminação da peste bubônica, né? Causado pela falta de higiene nas capitais, né? Na época. Então, é possível usar em temáticas que falem sobre saúde pública, sobre regimes totalitários, que são aqueles ditadores, regimes que ditam as regras e não permitem nenhum tipo de democracia, né? Muito bem. Então, são essas as primeiras dicas. Eu não vou colocar uma lista muito grande, porque pode confundir, né? Então, não é muita coisa, não, gente. Se pegar, assim, com bastante afinco, com bastante vontade, consegue ler rapidamente, né? Os livros. Se vocês estiverem lendo e tiverem alguma dúvida em relação a alguma parte do livro, não conseguiram ler e quiserem perguntar, pode mandar no grupo, pode colocar aqui no Plesk, tá? Que a Prof já leu esses livros. Então, eu consigo auxiliá-los nesse sentido, tá bom? Ou também a professora de literatura, a professora Glaucia, também pode auxiliar vocês quanto a isso, tá? Muito bem. Então, deixa eu parar o compartilhamento de tela. Muito bem. Agora vamos compartilhar novamente. Deixa eu achar aqui qual que é o legal aqui para compartilhar. Hum. Teria que ser uma guia, né? Deixa eu ver se nessa daqui, se nessa daqui ele permite que eu compartilhe outra guia. Hum, hum. Hum. Deixa eu ver se eu mudar aqui, se ele altera. Alterou. Muito bem. Que bom. Assim eu já sei que ele aparece aqui. Ótimo. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou trazer para vocês uma novidade muito legal. Que é essa pasta no drive da prof que eu fiz, né? Se chama dissertação argumentativa. Vocês podem ver aqui em cima. É uma pasta onde eu trago vários materiais que vocês podem utilizar, tá? Então, são materiais em PDF, em Word e assim por diante. Eu vou passar o link dessa pasta para vocês lá no Telegram, tá? Então, é algo que eu vou passar para vocês, lá para quem está no grupo, né? Do cursinho. Então, quem acompanha lá no Telegram vai poder acessar que eu vou passar o link, né? Vocês não podem alterar nada, mas conseguem visualizar. Então, se eu tiver uma, duas, três, quatro, cinco pastinhas dentro desse drive. Então, a primeira. A primeira vai tratar sobre as cinco competências do Enem. Que são os critérios que os avaliadores utilizam para corrigir as suas redações, tá? A dissertação argumentativa lá no Enem. Aí, a prof trouxe aqui bem explicadinho, uma por uma, né? Então, a primeira. Ter domínio da escrita formal da língua portuguesa. Aí entra análise de ortografia e tudo mais. Então, aqui a gente vai explicar ela bem passo a passo, tá? A competência dois, compreender o termo e não fugir do que é proposto. A competência três, saber relacionar, selecionar, organizar informações e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, organizar certinhas informações, colocá-las no lugar correto, né? Colocá-las num projeto de texto, ver se a pessoa conseguiu montar um projetinho de texto. Ter conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É... Opa, aqui... Desculpem que deu um errinho aqui. São cinco competências só. Aqui, não sei por que esse seis metido está aqui. Ele está só de exibido aqui. Mas, enfim, não tem esse... Esse numerozinho aqui, tá? Tá? Deixa eu ver... Aqui. Muito bem. Então, aqui já fala da competencial. Muito bem. Então, mecanismos. O que são esses mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação? Se você consegue conectar bem o teu texto, né? Consegue usar palavras e expressões que conectam o texto e a gente vai ver isso hoje nos conectivos. E a cinco, elaborar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o problema que respeita os direitos humanos na sua conclusão. Então, a competência cinco analisa especificamente se a sua redação respeitou os direitos humanos e o teu parágrafo de conclusão. Ok? Então, vamos analisar minuciosamente a competência um. Então, é ter domínio da escrita formal da língua portuguesa. Essa competência diz respeito às regras gramaticais da norma culta da língua portuguesa. Desde pontuação, acentuação, até regência e concordância verbal e nominal. Se você atinge zero ponto, significa que desconhece a modalidade, 40 pontos e assim por diante. Então, para cada competência, você pode alcançar de zero a 200 pontos. Somando aí cinco, cinco vezes duzentos, mil, né? Que seria uma redação nota mil, que é um dez que a gente tiraria ali na escola, né? Só para fazer essa comparação. Como que eu farei a correção das redações de vocês? Com base nessas cinco competências aqui, tá? Então, vocês vão receber um diagnóstico escrito assim. Competência um, por exemplo, 120 pontos. Quer dizer que o domínio da modalidade escrita formal é mediano, com alguns desvios. E daí vai ter a correção lá para vocês verem quais são os desvios. Beleza? Sabendo daí que tem que melhorar aí para alcançar os duzentos pontos. Competência dois, compreender o tema, né? Então, aqui é avaliado se o candidato conseguiu entender a proposta. Não fugiu, não tangenciou o tema, não desviou um pouco do assunto, não deixou muito abrangente, sem ter um foco de tese, né? E se fez exatamente de acordo com as características de um texto dissertativo argumentativo. Se você entendeu a proposta, você sabe que é uma dissertação argumentativa e sabe como construí-la, né? Então, aqui analisa-se toda a estrutura do seu texto. Muito bem? E aí cada pontuação indica qual foi o seu nível de alcance nessa competência. Competência três. Aqui é avaliada a coerência na construção do texto, se você organiza bem as suas ideias, se você relaciona o seu ponto de vista, se você deixa claro o seu ponto de vista. Por isso que eu falei que é importante utilizar palavras como infelizmente, né? Ou é lamentável, que tal situação, nananã. Quando eu uso infelizmente, é lamentável, entre outras, eu estou colocando o meu ponto de vista sem usar a primeira pessoa, porque nós não usamos primeira pessoa nesse texto, né? Não posso dizer devemos, podemos, por quê? Quem devemos? Nós. O nós é a primeira pessoa do plural. O prof já conversou sobre isso com vocês, né? Então, eu não posso utilizar a primeira pessoa. Eu uso outras palavras que indicam que aquilo é a minha opinião, que faz parte daquilo que eu acho. O eu ou o nós. Se eu digo nós, eu também estou no meio, né? E o eu, obviamente, é a minha primeira pessoa. Muito bem. Competência quatro. Então, se consegue fazer uma estrutura lógica do texto. Aqui, nada mais do que os conectivos. Se conecta bem o texto, começa com expressões que interligam com o que falou anteriormente, se dão gancho para o que vem a seguir, e assim por diante. Aí, a competência é assim, colaborar é uma proposta de intervenção. Intervenção quer dizer que resolva o problema, né? De solução. E que respeite os direitos humanos. E o que que essa proposta deve ter? Essa proposta de intervenção tem que ter quem? Quem que é o agente interventor? Quem que vai fazer? Qual que vai ser a ação? Como que ela vai ser feita? Onde que ela vai ser feita? De que modo? Com que finalidade? Quais serão os resultados? Então, está detalhadas. Ah, tem que elaborar palestras. O Ministério da Educação deve fazer palestras. Mas que palestras? Onde? Que tipo? Como que serão feitas as palestras? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? O objetivo? E como que ficará o país após essa proposta ser colocada em prática? Então, tem que estar bem detalhada a proposta. Muito bem. Aqui tem mais algumas dicas. Muito bem. Então, aqui nessa primeira pasta, as cinco competências. Na segunda pasta, galerita, tem um documento. Então, nesse primeiro documento, a prova traz aqui exemplos de citações, alusões. Como fazer alusão, referência aí na dissertação. Vou escrever alusões. Então, dica. Primeira aqui. A teórica política alemã. Hannah Arendt. Pessoal, a gente não deve colocar segundo Hannah Arendt só. Não. Quem é Hannah Arendt? Quem é? Era filósofa, era política, era escritora, era educadora. Quem que ela é? Ativista? Né? Ex-presidente? O que que é? Qual que era a representatividade social dela? Então, aqui está escrito que ela era uma teórica política alemã, ainda a nacionalidade dela. Então, é muito importante que nós coloquemos quem é esse autor. Não só dizer de acordo com o fulano e tal. Não. A gente coloca. Por exemplo, vou citar Paulo Freire. De acordo com o filósofo e educador brasileiro. Então, sabe-se que era filósofo e educador. E brasileiro. Né? Então, a gente coloca várias características. Muito bem. Então, a teórica política alemã, Hannah Arendt, em A Banalidade do Mal, que é a obra dela, sempre entre aspas, o nome do livro, do filme, enfim. Refletia sobre o resultado do processo de massificação da sociedade. O qual formou indivíduos capazes de realizar julgamentos morais, tornando-se alienados, nananã. E aí vai, né? Então, essa perspectiva analisada pela pensadora simboliza claramente o comportamento da sociedade diante do... Aqui o problema. Aí você pega o tema da redação. Qual que é o problema? Qual que é a tua tese? Aqui você inclui a tese. Isso aqui é contexto, alusão, tá? E ali onde diz problema, você coloca qual que é o problema, a sua tese. Qual que é o problema que envolve aquele tema da redação? Você coloca ali onde diz problema. E aí, continua. Assim, também, a segunda que está falando sobre a obra Abaporu, da pintora Tarsila do Amarelo. Busquem sobre esses autores que a prof colocou aqui. Pesquisem para saber quem eram, para vocês entenderem mais. Busquem o livro A Banalidade do Mal. Aqui, segundo Herbert José de Souza, sociólogo brasileiro, ativista dos direitos naturais. E daí aqui o que ele diz, né? Usando o que ele falou ali, a gente pode contextualizar com muita coisa. Pode ajudar nos argumentos, né? E assim sucessivamente. Então, tem várias aqui para vocês poderem utilizar. Não deixem de lá. Aqui eu fiz uma adaptação. E coloquei aqui alguns... Deixa eu pegar. Não é essa. Essa aqui. Como que eu adiciono? Citação direta é aquela que é exatamente as palavras do autor. Tem que colocar entre aspas. Por exemplo, essa primeira aqui. E como que eu coloco ela no meu texto? Você pode tanto começar com ela, ponto, daí explicar de quem que é a frase. A tal frase do padre Antônio Vieira, já disse que é padre, então já falou quem era o... Não falou só Antônio Vieira, né? Remete ao enorme desafio de educar adequadamente, nessa perspectiva, a fim de evidenciar a problemática da educação brasileira. Então, além de estar aqui a citação, sobre o que ela se refere. Então, tem dois exemplos. Isso aqui, galera, é para usar na introdução. São exemplos. Para usar no desenvolvimento. Como é que faz? Então, primeiro você faz a sua argumentação, sobre essa ótica, isso é um conectivo, sobre essa ótica, vírgula. Entende, percebe-se que é a sociedade brasileira, fiz todo o meu argumento, aí vou interligar o meu argumento com uma citação. Para embasar esse argumento. Isso no desenvolvimento, nos parágrafos do MEI. Então, aí, você fez toda a sua argumentação, aí você faz o seguinte. Para comprovar tal aspecto, vale citar o apontamento de, do, ou da, fulana, do, fulano, e aí, vírgula, né? O apontamento de Aristóteles, vírgula, abre aspas. Tá, tal coisa, tá, tal coisa, tá, tal coisa. O que ele disse especificamente. Aspas, quando é citação direta. Que é exatamente as palavras dele. Quando você faz uma paráfrase, faz o teu entendimento do que ele falou, não precisa de aspas, tá? É, só ficaria assim. Para comprovar tal aspecto, vale citar o apontamento de Aristóteles, o qual é de certa sobre tal situação, né, né, né. E, beleza. Então, é assim que a gente inclui essa, essa citação no meio do nosso desenvolvimento, que são os parágrafos de argumentação, os parágrafos do MEI ali, do texto, tá? É, legal, né? Um material bem bacana. Tô dando uma olhada lá no YouTube pra ver se vocês estão me vendo bem. Muito bem. Aí, conclusão. Aqui tem um exemplo. Observa-se, portanto. Observa-se e, portanto, aqui, conectivos, competência 4 de avaliação da redação. Que o cidadão acaba sendo fortemente persuadido, tornando-se uma ferramenta. Isso aqui, meu povo, nada mais é do que retomada da tese. É assim que começa uma conclusão maravilhosa. Pra não dizer outra coisa. Eu ia dizer, mas daí a palavra não dava pra dizer. Muito bem. Então, início, quem? Aqui tá o agente interventor, que é o Ministério da Educação, em parceria com a mídia. O que ele vai fazer? Criar na TV aberta, horário especial, projetos. O que tem esses projetos? Aqui diz que, além disso, ainda tem mais alguma coisa pra falar. Com que finalidade? Afim de quê? Com que objetivo? Afim de gerar uma noção mais crítica e participativa. Aí, como que coloca a citação na conclusão? Então, assim, não é muito indicado que se coloque a citação na conclusão, porque ela toma um espacinho de linhas, e a conclusão já é uma das partes mais longas do nosso texto, um dos parágrafos mais longos, porque você tem que explicar bem, detalhar a tua citação. Perdão, proposta de intervenção, que é a solução pro problema. No caso aqui, a proposta de intervenção é a criação na TV aberta de um horário especial pra mostrar projetos, né, e assim por diante. Aí, aqui, em vermelho, tá a citação do Jimi Hendrix, né, que diz assim, comprovando assim o pensamento do cantor Jimi Hendrix, vírgula, sempre, vírgula, e daí a citação entre aspas. Para mudar o mundo, você precisa antes mudar a sua cabeça, né. Então, quando você faz atividades na mídia, na TV, você tá influenciando as pessoas para o melhor, e aí elas mudam as suas mentalidades, mudam a sua cabeça, né. Então, por isso que tem a ver essa citação. Então, isso aqui é uma dica, tá. Um exemplo. E agora, modelos de citação. Aproveitem. Então, primeiro, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Emanuel Kant. Kent. Não faz, né. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens, do Pitágoras, e assim por diante, tá. Então, deixa eu ver quantas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só um pouquinho, bem pouquinho. 157 citações. Beleza, galera? Então, não quer ninguém chorando as pitangas depois, dizendo que não sabe o que vai citar na redação. Sabe sim, tá aqui. Ah, meu Deus, não vou decorar 157 citações. Não precisa decorar, gente, tudo isso. Seleciona algumas que vocês gostam, que vocês acham que dá pra usar em vários tipos de tema. Beleza. Tenta memorizar e aí vocês conseguem, vão conseguir inserir isso nas redações de vocês. E ajuda a embasar os argumentos. Porque são filósofos, sociólogos, educadores. Aqui, galera, a prof botou só o nomezinho, tá. Por exemplo, aqui, Karl Marx. Vocês colocam lá filósofo e sociólogo, né. E assim por diante. Se conseguirem colocar aqui ativista, ativista político também, dá pra colocar, né. O Martin Luther King. Filósofo, aqui o Pitágoras. Se puderem colocar nacionalidade, a francesa, europeu, brasileiro, americano. Se não conseguir bem o país, coloca pelo menos o continente, né. América, Ásia, sei lá. Da onde que vem essa pessoa? Qual que é a nacionalidade dela? Isso é legal. Porque você demonstra o teu conhecimento sociocultural, tá. Muito bem, muito bem. Vamos voltar, voltar que tem mais coisas. Próxima pasta. Conectivos. Que diacho são esses conectivos? Vamos ver. O que são os benditos dos conectivos? Tô vendo no YouTube como é que ficou. Muito bem. Conectivos. São os operadores argumentativos. São eles que interligam as coisas ali. São os nossos... A linha vádua, né. Quando eu costuro bem minha redação, quer dizer que eu usei conectivos top. Dicas de conectivos que vocês vão utilizar nas suas redações. Quando eu quero explicar alguma coisa, já que, então eu tô falando, ah, é importante que se faça isso, isso, aquilo, vírgula, já que, no Brasil, ou visto que, na sociedade, não sei o quê, né. Então, quando eu tô explicando, gente, tem 12 opções de conectivos pra explicação aqui. Não dá pra repetir, não. Se repetir conectivo na redação, desconta a nota, cai lá embaixo, né, falta de repertório. Então, tem que, se você usou dessa forma, numa parte, não vai usar dessa forma de novo, depois usa desse modo, dessa maneira, sendo assim, com isso, e assim por diante, né. Não repete. Então, aqui tem um exemplo, meu povo, de utilização de conectivo de explicação, aqui o visto que, né, então tem um exemplinho ali, bem legal. Operadores argumentativos de conclusão, dessa forma, né, então, portanto, logo, quer dizer, tô falando, 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 então, dessa forma, entende-se que, então eu tô concluindo que entende-se que, né. Eu, quando eu tô concluindo alguma coisa, isso não só lá no parágrafo de conclusão, mas quando eu tô chegando a uma conclusão, lá no meio da minha argumentação, eu vou usar esses conectivos. Então, né, quando eu tô argumentando, aqui exemplos, né, aqui dá pra começar, começar parágrafo de argumentação, por exemplo. Eu fiz a minha introdução, aí eu usei o seguinte conectivo pra começar o meu primeiro parágrafo de argumentação, que é o segundo parágrafo de texto. Utilizei assim, ó, é, sobre essa ótica, vírgula, tal coisa, blá blá blá, bom, aí o próximo parágrafo de argumentação ainda. Além disso, né, quer dizer, além do que eu falei anteriormente, ou ademais, o que quer dizer? Além disso também, tá? Tá? Então, se eu tenho quatro parágrafos no meu texto, esse terceiro parágrafo aqui, esses dois aqui, o segundo e o terceiro, eles são de argumentação, e os dois eu tenho que começar usando um conectivo. Eu começo usando um conectivo. Eu não vou colocar, ô, filósofo, fulano, não sei quem, não. Além disso, vírgula, vale citar o apontamento do filósofo francês, Michael Foucault, qual diz que na sociedade, e assim por diante, né, então eu vou usar conectivos pra começar o meu parágrafo. E, além disso, ademais, outro aspecto relevante, outro sim, não só isso, mas também, né, são conectivos que, pra eu começar o meu segundo parágrafo de argumentação, eles são top. Também eu posso usar no meio da argumentação, quando eu tô falando alguma coisa, e além disso, ainda vale ressaltar tal situação, né, então são dicas de conectivos que são palavrinhas e expressões que eu uso pra ligar o meu texto, pra que o meu texto não fique assim, falei, falei alguma coisa, ponto, aí já comecei a falar de outra coisa sem dar esse gancho que interliga o meu texto, né, isso aqui garante pontuação na competência 4. Muito bem. Aqui tem um exemplo de como utilizar, né, muito bem. E aqui, quando eu faço oposição do argumento, por exemplo, no Brasil, a lei número tal, 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 foi criada para proteger as mulheres, não, 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 não. Bom, contudo, quer dizer, mas, porém, não vão usar mas na redação, porque vocês têm, porém, contudo, todavia, entretanto, não, entretanto, não obstante, embora, mesmo que, ainda que, não precisa usar mas. Mas é muito simples pra uma dissertação argumentativa do Enem, tá? Tá errado? Não tá errado. É melhor usar todavia, em vez de mas, né? Então, são palavrinhas aí de oposição. Ah, existe a lei, mas ela não é efetivada na prática. Então, eu não vou usar o mas, eu vou usar um todavia, entretanto, contudo, né? Então, são oposição aquilo que eu acabei de falar. Ah, ó, existe isso, mas não é bem dessa forma que funciona, né? Então, aqui, meu povo tem um exemplo de utilização desse conectivo. Aí, quando eu vou, daí, quando eu vou confirmar. Então, ah, existe a legislação tal, 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 vírgula, e efetivamente ocorre, né? Então, quando eu tô reafirmando aquilo que eu acabei de falar, né? Muito bem. Conectivos. Agora, modelos de redação. Esses modelos não foram feitos por mim, são modelos do Lucas Felp. Ele tem um canal no YouTube muito legal, né? Quem quiser buscar lá, vocês vão ver os vídeos dele, são muito bons, tá? Então, aqui, tem o que tem que ter em cada, né, ponto, cada parte da minha redação e como que eu posso começar. Tá, então, como que eu posso começar a minha introdução? Fazendo uma descrição da referência sociocultural relacionada ao tema, qual será a principal do texto. Eu tenho que apresentar o tema, eu tenho que usar a minha tese, né? Com os meus dois problemas que serão utilizados nos meus dois argumentos. Como que eu começo a minha introdução? Aqui, o desenvolvimento. Eu posso começar, assim, em primeiro lugar ou primordialmente, né? Então, aqui são dicas. Aqui, modelo mesmo, de redação. No filme, na série ou no livro, tal, tal, tal. Quando eu vou colocar o nome de um livro, do filme, eu tenho que pôr entre aspas, tá? É retratado, tal coisa, tal coisa. Ao longo da trama, nesse sentido, a narrativa revela. Então, você tem que falar um pouquinho sobre o livro, do que que se trata esse livro, né? E fora da ficção, é fato, né? Na realidade brasileira, como que se relaciona com o meu tema de redação. Então, isso aqui é uma introdução, esse primeiro aqui. Aí, onde começa, em primeiro lugar, é importante destacar isso aqui, começo de um primeiro parágrafo de argumento, de argumentação, que é o segundo parágrafo do texto. Esse, em primeiro lugar, que usa ali, é conectivo, beleza? Aqui, olha o segundo parágrafo de argumentação. Além disso, ou ademais, ou consequentemente, isso tudo ali é conectivo para iniciar o segundo parágrafo de argumentação. Portanto, é preciso que o Estado, ou é míster que o Estado, quando eu digo é míster, quer dizer que é importante, é primordial, tá? Estado com letra maiúscula, quando eu me refiro a Estado não, Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, mas Estado, nação brasileira, ou Estado do Brasil, a nação, Estado no sentido de nação, não importa onde estiver escrita a palavra, no meio da frase, é com letra maiúscula, né? Esse, portanto, é um conectivo de conclusão, tá? Então, esse é um modelo de redação para vocês utilizarem, daí é só ir colocando o que está nas linhas ali, em branco, vocês vão colocando de acordo com o tema, né? Muito bem. Agora, a cereja do bolo. Eu vou... Deixa eu puxar aqui, opa, puxamos o pente. Cadê o zoom? Quem não está deixando eu ver. Muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no YouTube. Hum, está legal, está legal, está legal. Estava vendo se vocês estavam compartilhando, né? Se vocês estavam conseguindo ver o que eu estava fazendo. Muito bem. Agora, como eu estava dizendo, a cereja do bolo. Vocês estão me devendo essa, hein? Olha aí. Muitas obras cinematográficas que vocês podem utilizar para contextualizar. Mas eu só coloquei a dica das obras. Porque eu gosto muito de vocês. Então, tem a dica toda aqui, ó. Onde eu posso usar o 30 Reasons Why? Que é 13 razões, 13 motivos para quê, né? 13 porquês. Essa é uma série. Não sei se ela ainda está na Netflix, mas estava lá, tá? Eu assisti. É triste. É uma série bem difícil. Essa mocinha que aparece aqui na capa, ela se suicidou. E ela deixou 13 fitas gravadas com os 13 motivos que a levaram ao suicídio, tá? Ela sofria bullying, muito assédio. Ela foi abusada. Então, traz todo um repertório bem interessante para as redações aí, para muitos temas, tá? Estou compartilhando, meu povo. Estão vendo? Deixa eu ver. Então. Muito bem. Sinopse. Fala brevemente, um resuminho. O que é essa série aí, né? Quem quiser assistir, melhor ainda. Posso falar sobre o quê? Sobre bullying. Eu posso usar essa série. E aí tem uma explicaçãozinha. Como que pode usar? Por que pode usar para o bullying? Posso usar se o tema da minha redação for sobre invasão de privacidade. Né? Assédio e estupro. Tem uma cena em que ela é abusada por um rapaz, um estudante da mesma escola. Na piscina. Omissão na escola. Porque a escola, ela reclamou, tentou denunciar, mas ficou ela como chata, né? Como acontece muitas vezes com muitas meninas e mulheres, infelizmente, né? Então, sobre isso também. Quando fala sobre inconsequência adolescentes, né? A consequência de adolescentes também pode usar. E aqui tem uma explicaçãozinha de por que pode usar quando se fala de inconsequência adolescente. Bebida e direção. Porque tem uma parte ali que fala de um acidente de trânsito. Suicídio, obviamente. Doenças emocionais. Essa série foi muito citada no Enem 2020. Falava sobre as doenças mentais, emocionais, enfim. Impunidade seletiva. Pune um, não pune o outro. Sobre estupro masculino, né? Também, tiroteios escolares, gravidez na adolescência. Isso tudo que vai para a terceira temporada, sobre determinismo, sobre homofobia. E aqui um exemplo de como usar na introdução. Olha como que eu posso usar na introdução. Se eu estivesse falando de o tema, por exemplo, a epidemia de atiradores em ambientes escolares no Brasil. Ou no mundo. Ou só a epidemia de atiradores em ambientes escolares. Por que que eu posso usar essa série? Por exemplo, 18 de maio de 2018. Em uma escola no Texas, Estados Unidos. Isso é a introdução de uma dissertação de Enem. Nove estudantes e um professor morrem por tiros de um estudante. No mesmo dia, estreia a segunda temporada de 30 Reasons Why. Que, para a surpresa dos telespectadores, desenha a rota de eventos até um tiroteio. Fora das telas, atos de violência. Aí há tese, meu povo. Fora das telas, atos de violência nas escolas brasileiras têm crescido exponencialmente injustificáveis. Mas advindos de fatores como cultura do bullying e a instabilidade emocional do adolescente. Aí estão os dois parágrafos da argumentação. No um eu vou falar sobre a cultura do bullying. No outro, sobre a instabilidade emocional do adolescente. Então, essa introdução já me deu o gancho. Olha, minha galera. Eu vou falar no meu primeiro parágrafo de argumentação sobre a cultura do bullying. E no segundo, sobre a instabilidade emocional adolescente. Por quê? Eu dei a minha tese que diz que atos de violência nas escolas brasileiras têm crescido exponencialmente. Isso é a tese. E por que esse é o problema? Que é a tese. O problema é a tese. E por que o problema acontece? Por causa da cultura do bullying e da instabilidade. Essas são minhas duas hipóteses. Meus dois argumentos. Para justificar por que o problema acontece. Então, é um exemplo de como usar esse contexto, contextualização, que é essa série. Num exemplo de tema falando sobre isso. Muito bem. E aí, todas as outras. Anne com E. N com E. Em que contextos eu posso utilizar. Então, vocês me façam a desfeita de não verem esse material aqui. Para vocês verem uma coisa. Tem muita coisa sobre o que pode falar de cada uma das séries. Onde que se encaixa. Como que eu posso utilizar. Beleza? Gostaram? Eu não vou colocar aqui no YouTube. Porque fica no modo público. A Isabel falou que a série é assustadora. É, né? Tem muita coisa pesada. Não é legal, assim, no ponto de vista de... Não é uma historinha bonita, assim, maravilhosa. Mas é interessante. Porque, queira ou não, retrata um pouco da realidade, né? No nosso país. Muito bem. Então, eu não vou colocar aqui no YouTube no modo público. Mas lá no... Telegram. Eu vou colocar o link do Drive. Vocês conseguem acessar. Por acaso, se ele pedir permissão para acessar, vocês vão me avisando lá no grupo que eu vou liberando as permissões no e-mail para vocês. Tá bom? Então, material para vocês utilizarem. Agora, vamos adiante. Vamos para frente, porque atrás vem a gente. Muito bem. Cadê o meu negócio aqui que eu tinha preparado? Cadê? 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 Tá. Muito bem. Vamos compartilhar a tela. Aqui está. Aqui está. Muito bem. Então, eu trouxe alguns slides para vocês, né? Como eu falei anteriormente, eu vou tentar não me estender muito. Para não deixá-los muito cansados. Vocês já trataram bastante de redação hoje com a prof. Raquel, né? A prof. vai trabalhar com vocês sobre o vestibular da Federal do Paraná, que ela tem especialidade nisso, né? E eu sigo aqui, então, com a dissertação do Enem. Muito bem. Então, aqui, eu trouxe para vocês... Ué, não está compartilhando a tela para vocês, hein, meu povo? Deixa eu esperar um pouquinho para ver. Cadê? Era para estar aparecendo. Não está aparecendo? Tá. Gente, vai chegar atrasada essa reclamação minha para vocês estar dizendo que não está aparecendo, tá? Porque tem um delay. Agora que eu fui ver que está aparecendo. É. Beleza. Desculpa, tá? São alguns probleminhos com a retusa tecnologia. Muito bem. Então, retomando aquela dissertação argumentativa nota mil do Enem 2017, né? Que traz lá, aqui em vermelho. Eu vou colocar todos esses slides lá no classroom também. Beleza? Muito bem. Então, aqui é a contextualização. Aqui atrás, eu deixo claro para vocês que o que está em vermelho é a contextualização. O que está em preto é a tese. O que está em verde é a hipótese, né? Aqui o que está em preto é a tese, né? A tese nada mais é do que uma afirmação que eu faço sobre a existência do problema que permeia o tema da redação. Enfim, argumentação. Argumentação. Então, nós vimos como, né, mais ou menos aí como que funciona. Aqui a nossa introdução, que nós tínhamos produzido aquele tema que a profe falou com vocês, né? Agora, galera, nós vamos para a conclusão. Esse texto aqui tem quatro parágrafos. Aqui, um, dois, três, quatro. Essa é a redação que eu trago de modelo para vocês. O que que tem que ter na conclusão? Iniciar com o uso de um conectivo, aqui no caso é, portanto, retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Quando você falou lá no desenvolvimento que tinha, é que nem ela fala ali do preconceito da sociedade, negligência governamental, né, tudo. E o que tinha que, aquilo tinha que ser resolvido, aquilo tinha que ser melhorado. Então, agora é que nós vamos trazer essa proposta para resolver esse problema. E eu tenho que fazer uma proposta de intervenção, que ela tenha ação, que é o que que vai ser feito, o agente, o interventor, quem que vai propor essa ação? Para que que ela vai ser feita? Como? Quais os detalhamentos? Né, com que, com que finalidade? Então. Ai, tá pequenininho, minha gente, me perdoe. Vou ampliar aqui a tela, tá? Agora ficou legal, né? Tá. Então, ela diz aqui, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Isso é retomada da tese. Cabe ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação é o agente interventor. Criar um problema para ser desenvolvido nas escolas. Né, isso é o, a ação. E assim por diante. Aqui, eu trouxe o parágrafo. Tudo que tá em vermelhinho é o parágrafo, tá? E dizendo o que que é cada coisinha. Tá aí, exatamente, o projeto de texto de vocês, quando vocês foram fazer a conclusão. Agora nós vamos aprender a fazer um projeto de texto. O que que eu tenho que ter na minha conclusão? Como que eu tenho que projetar? No meu rascunho, eu vou escrever lá. Retomada da tese, afirmação da necessidade e resolver o problema. Dois pontos. Aí você coloca várias ideias, o que que você pode colocar para essa primeira frase da tua conclusão. Quem que vai ser o meu agente interventor? Será que o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde? O que que envolve o meu tempo? E qual que vai ser a ação? Então, vocês vão escrever lá, agente interventor, dois pontos. Quem que vai ser? Ação, dois pontos, quem que vai ser? Isso é um projeto, é projetar o texto. Depois eu passo a limpo e monto ele, bonitinho, sem esse agente interventor, ação, detalhamento. Isso são só os tópicos que eu coloco para vocês, para vocês saberem o que que tem que ter. Se não tiver isso, está errado. Ou está incompleto. Ou não está a 100%, né? Então, são tópicos para vocês saberem o que que tem que ter na conclusão. Mas na hora de montar um texto, vocês vão escrever só aquilo que está em vermelhinho aqui, tá? Então, sobre o preconceito étnico-racial, esse aqui eu vou colocar lá no class para vocês. Muito bem. Então, o que que eu gostaria que vocês, quem está com o caderno, escrevesse lá no seu caderno? Projeto de texto. Eu já amplio a tela, tá? Introdução. Vocês vão escrever. O que que eu tenho que ter na introdução? Contextualização. O que que é esse projeto de texto? Ele é analisado lá na competência 2 e 3, tá? É... Olha lá, botei em minúsculo, senhor. É, não diminuiu. Contextualização. Então, eu tenho que ter contextualização. Tem que ter hipóteses, tese, que é o problema, acerca do tema. Qual que é o maior problema que envolve aquele meu tema? Lembrem de usar as palavras-chave do tema da redação. Vocês vão pegar o tema lá na proposta de redação, o professor vai propor lá. Vocês vão usar as palavras-chave para montar o problema, para fazer a formação do problema. Quais são as hipóteses para o problema existir? Isso aqui é na introdução. Vocês vão começar e vão copiar assim. Projeto de texto, introdução, contextualização, tese, problema e hipótese. Gostaria que vocês copiassem por gentileza. Quem quiser dar um printzinho de tela aí. E eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Muito bem. Então, por que que nós temos que fazer isso? Porque eu não posso esquecer que é nessa sequência e exatamente isso que tem que ter na minha introdução. Então, você vai escrever introdução, vai escrever contextualização, dois pontos, e vai bolar a tua contextualização. Que eu botei uma lista na pastinha lá no drive de filmes que vocês podem usar. Também é aquela lista de dica de leitura no mural do Classroom. Livros que vocês podem usar para contextualizar. Contextualizar é o quê? Eu pegar a história do filme, do livro, e comparar com a situação do tema da redação. Qual que é o problema? A tese é o problema. Por exemplo, vamos voltar para a bendita da tese lá, né? Vamos voltar. Aqui. Aqui, o tema era o quê? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A aluna escreveu o quê? Qual que foi a tese dela? O quê que está em preto? Nesse contexto, não há dúvidas que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. Essa é a tese. Ela afirmou que, no Brasil, os surdos têm desafio para estudar. Ponto. Esse é o problema existente acerca do tema de redação dela. E não está lá exatamente as palavras do tema da redação? Sim, isso é muito esperto, muito inteligente e facilita na hora de escrever. Vocês pegam o tema da redação e usam ele para montar a frase da tese. Beleza? Vamos para frente. Vamos lá. Nem sei que está ligando aqui no meu computador. Fizeram lá? Ótimo. Agora, projeto de texto desenvolvimento. O que é que tem no desenvolvimento? Iniciar com conectivo. Então, vocês vão dizer qual é o conectivo. Defender o primeiro. A primeira hipótese apresentada sobre a tese na introdução. Então, ah, nem aqui, ó. Quer ver? Aqui. Então, ela começou com... Ali. A Constituição Cidadã de 1988, não é bem um conectivo, mas é como se fosse, né? Ela começou a falar sobre a Constituição. Ela poderia ter usado um outro conectivo, inclusive. E aí, ela começa a falar sobre o primeiro problema que ela citou na introdução. O primeiro problema que ela citou, a primeira hipótese. O problema é que não há dúvidas de que a formação do carcinador de surdos é um desafio no Brasil. Ponto, essa é a tese. E aí, por que que isso ocorre? Então, a primeira hipótese dela é que ocorre por causa da negligência governamental. Então, nesse primeiro parágrafo de argumentação, ela vai falar sobre a negligência governamental. Beleza? Então, que é a primeira coisa que ela colocou. Então, por isso, defender a primeira hipótese apresentada na tese sobre a introdução. Então, fazer uma citação que esteja relacionada a essa hipótese. Muito bem? Então, é isso que vocês vão fazer no projeto do texto de vocês do desenvolvimento. Vamos lá, meu povo. Desenvolvimento 1 e 2. É a mesma coisa nos dois parágrafos. No parágrafo 2 do texto e no parágrafo 3 do texto, que é o argumento 1 e o argumento 2. Beleza? Se tiver um argumento só, um parágrafo. Pode fazer com três parágrafos, que é a introdução, um argumento e a conclusão. Então, também dá. Deixa eu até arrumar aqui. Desenvolvimento. Opa. Argumento 1 e 2. Marcar isso aí, galera. Print de tela. Copia depois. Muito bem. E agora? Arrumo aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Projeto de texto. E agora é a conclusão. Com proposta de intervenção. Eu já arrumo aqui. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. Então, é isso aqui que vocês vão ter que pôr na conclusão de vocês. retomada da tese, retomada da tese e afirmação da necessidade de resolver o problema. Qual que vai ser o agente interventor? Qual que vai ser a ação? O detalhamento, o modo que vai ser feita essa ação, como que ela será aplicada? Qual que é a finalidade, o efeito? E os resultados? O que que são esses, bendito, esses resultados? Esses resultados são esses aqui, ó. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísseis brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Isso são os resultados, quer dizer, que desse modo o Brasil não vai, a realidade vai se distanciar daquele mito grego que ela colocou lá na introdução. Até ela interligou com a introdução, tá? Então, retomando, projeto de texto, na introdução, é isso que tem que ter, sem tirar nem pôr, nessa ordem. No desenvolvimento, argumento 1 e argumento 2, os dois parágrafos de desenvolvimento, é isso que tem que ter, sem tirar nem pôr. Na conclusão, com propósito de intervenção, é isso que tem que ter, sem tirar nem pôr, beleza? Muito bem, agora eu vou compartilhar com vocês o meu whiteboard, que ele tá aqui, bem lindinho. Eu vou parar aqui, deixa eu esperar só aparecer pra mim aqui no YouTube, eu vou ver o que que tá aparecendo pra vocês, eu acho que tá errado. Não, não é esse que eu quero, não. Tá errado, tá errado. Esse aqui, ó, agora foi. Muito bem. Obviamente, não colocarei nomes, não vou identificá-los, tá? Mas eu trouxe aqui algumas introduções, eu vou começar, né, com essa aqui. Na verdade, eu acho que já é quase 10 horas, já, né? Então, eu vou comentar essa introdução com vocês, e vou dar um descansinho, um tempinho pra vocês descansarem, porque eu sei, gente, que das 7 às 10h40 da noite, falando só sobre redação, é muito cansativo. Então, eu sei que isso, de repente, não é legal pra vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar essa, e na próxima aula, galera, eu vou trabalhar com produções que vocês trouxeram, e vou ver, né, ah, tem alguma dificuldade aqui, eu vou levar isso aqui na tela e vou mostrar como arrumar aquilo e fazer da maneira bem estruturada, conforme se pede na redação do Enem. Outra coisa que eu queria falar pra vocês hoje. Pouca gente entregou lá no Classroom, mas eu sei que é porque não tava aparecendo os anexos pra vocês, ele tinha ficado como privado, não sei porquê, não sei onde que eu cliquei lá, porque não tinha acontecido isso ainda comigo. Aí eu fui lá e arrumei, e daí apareceu. Porque a colega falou lá no grupo pra mim que não tava aparecendo no Class, não estavam aparecendo os anexos com a proposta, os textos motivadores. Então, agora tá aparecendo, tá? E aí, vocês já podem ir fazendo. Então, podem ir fazendo com calma, com tranquilidade, né? Se alguém tiver dificuldade pra enviá-la no Class e enviar por e-mail, me avise, tá? Que daí eu sei que eu tenho que puxá-la no e-mail pra ver por lá. Como que eu vou fazer essa correção pra vocês? Não somente eu corrigirei as redações de vocês, mas todos os professores de língua portuguesa do cursinho, que são, além de mim, professor Bruno, professora Glaucia e professora Raquel. Professora Raquel, vocês conheceram hoje, né? Então, nós somos em quatro, faremos as correções de vocês. Como agora são poucos textos que estão sendo enviados, eu consigo corrigir tudo. Mas, quando começar, vai chegar bastante coisa, muita coisa. Então, a gente vai dividir. Os outros professores vão corrigir, tá? Como que eu farei a correção? Eu descobri um negocinho ali, bem legal, que eu tô aprendendo. que dá pra gravar a tela do computador, eu falando. Então, eu vou fazer a correção com áudio e vídeo. Então, eu vou puxar na tela aqui, e a minha tela vai ficar sendo gravada com uma bolinha do lado, sem com a minha fotinha, né? Eu falando. E eu mostrando, olha aqui no teu texto, aqui nessa frase, você pode trocar por isso, você pode não sei o que lá, tá? E aí, eu vou mandar no particular pra vocês, no comentários particulares, lá no Classroom, o link do... É uma ferramenta, um aplicativo que se chama Loom. É parecido com o Zoom, mas é Loom, tá? Então, ele vai ter um link, só vocês com o link vão conseguir acessar. Vocês acessam e abrem lá, aparece esse videozinho corrigindo o texto de vocês. Beleza? O texto, após corrigir e eu enviar ele pra vocês, vocês vão fazer reescrita. Tá? Vão pegar as orientações que eu falei na correção e vão reescrever o texto. Se precisar, reescrever duas, três, quatro, tá? Então, porque às vezes não adianta ficar passando uma proposta atrás da outra, se só produzir e ficar por isso mesmo. Não. Vocês vão receber a correção e vão reescrever. É assim que eu trabalho nas escolas. Eu comentei com vocês, eu trabalho numa escola particular e numa escola privada. Dois ambientes de ensino. E eu trabalho nos dois, né? Com reescrita. O texto não tem só escrita, não. Tem que reescrever o texto com base nas correções que eu fiz e tem dado certo, né? Então, vamos tentar essa estratégia e ver se vai dar certo com vocês também. Beleza, meu povo? Então, vamos brevemente tratar dessa introdução que eu coloquei lá pra vocês. É só a introdução. Esse aqui não é o texto completo. É aquela primeira tarefa sobre a introdução. Muito bem. Vocês vão receber agora, nos próximos dias, vocês vão começar a receber as correções, tá? Então, era sobre invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. O tema era esse. Então, aqui, o autor do texto, ou a autora do texto, escreveu que o registro civil é importante para todos os cidadãos. Aqui, tem uma questão ortográfica. Então, vamos lá. Opa, perdão. Opa, perdão. Opa, perdão. Opa, perdão. Então, o registro civil é importante para todos os cidadãos. Então, aqui ficou cidadões. Cidadões é um erro ortográfico, tá? Então, o correto seria... Deixa eu ver se eu fizesse... Então, qual que seria o legal? Que o registro civil é importante para todos os cidadãos. plural de cidadão é cidadãos, tá? Não cidadões. Muito bem. Virgo. Aí, o autor do texto, o autor do texto escreveu embora, muito bem, usou o conectivo, embora é o conectivo. Embora nem todos, não seria possuem, nem todos possuam uma certidão de nascimento no Brasil. Aqui, galera, já é a tese. E a tese tem que vir após a contextualização. Eu achei que só dizer que o registro civil é importante para todos os cidadãos é pouca contextualização, né? É algo que a gente poderia ampliar um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Sugestão ali no... Sugestões no chat. Como que nós vamos melhorar o texto do colega ou da colega? Vamos lá. O que eu posso utilizar para contextualizar sobre o registro civil? O registro civil é importante para todos os cidadãos. Já aqui... Lembra que o já aqui está lá nos conectivos de afirmação daquilo que eu acabei de falar? Então, se eu falei que o registro civil é importante para todos os cidadãos, eu vou continuar afirmando sobre isso. Então, já aqui... Permite que serviços públicos sejam acessados... Sejam legalmente acessados. Vou colocar assim. Serviços públicos essenciais como saúde, educação... Ninguém consegue ir lá tirar o cartão do SUS se não tiver primeiro um assistido no Nascimento, não é verdade? Sejam acessados. Tal premissa consta na Carta Magna ou na Constituição Federal D-1988. Não posso esquecer de colocar o ano da Constituição, como a Prof. já comentou, porque tivemos cinco Constituições Federais no Brasil. Se eu só escrever Constituição Federal, sabemos de qual estou falando. Então, muito bem. pontinho. Aí, contextualizou para valer, na verdade. Beleza. E agora, como que a colega ou o colega... Poderia continuar. Essa contextualização está legal? Está. Não usei filme, livro, ali na minha contextualização. Não usei ficção, mas eu usei Constituição Federal. Deu boa e igual. Né? Muito bem. Vamos lá. Tal premissa consta na Constituição... Opa, Federal ficou na letra maiúscula, que vergonha. Constituição Federal de 1988. Beleza. Tá. E o que tem a ver isso daí? Aí que entra o que a colega falou. Porém, ou embora, efetivamente, ou seja, na prática, efetivamente, nem todos possuem este documento. Para eu não repetir certidão, né? O registro civil... Aliás, colocou o registro civil, então aqui dá para botar certidão nesse mesmo. O que dá sinônimo, né? Embora nem todos possuam certidão de nascimento no Brasil. O que invisibiliza tais pessoas em relação ao serviço público... Vou falar para eu fazer um erro ortográfico. Não, mas é visibilizar... É com um Z. O que é o meu... Não sei o que o meu corretor está bloqueando. Será que eu errei? Enfim. O que invisibiliza tais pessoas em relação ao serviço público? Por que pessoas? Porque eu já usei cidadãos. Poderia usar indivíduos? Poderia. Não posso repetir cidadãos. Tem que usar sinônimos, ok? E por que que isso acontece? Essa introdução já está, ó, top. Então, o dono ou a dona dessa introdução já pode mandar brasa lá e corrigir. vai ficar legal. Aqui eu coloquei contextualização. Hum, o texto não pinta, que coisa. Deixa eu pegar minha canetinha. Eu tenho um negocinho aqui que chama mesa digitalizadora. Só que eu tenho outra coisa também que se chama dificuldade de usar a mesa digitalizadora. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Tá. Ai, agora acho que vai. Nossa mãe da parecida, que horror. Contexto. Tô ali. Tá. contextualização. Tá feia a minha letra, né? Tô aprendendo a escrever com esse negócio. Contexto. Muito bem. Aí, aqui. É a tese, que é a afirmação. O que é que faltou? Hipóteses, que é preparar já para os meus argumentos, né? Por que que isso acontece? no serviço, tais pessoas em relação ao serviço público, vírgula, isso ocorre por conta da negligência governamental. Bom, vamos colocar assim. Deixa eu só apagar. Esse daqui. Aí. Vamos de volta. Então, vou selecionar aqui para vocês. a tese. E o que ficou aqui no finalzinho são as hipóteses para o hipótese, aqui hipótese, né? Que é uma só. Eu coloquei uma só. Se eu coloquei só uma hipótese para o problema, um porquê do problema existir, que coisa ele está pagando inteiro. Hipótese. Está ficando bonita a minha letra, olha só. Muito bem. Isso aqui é uma introdução com contextualização, com tese e com hipótese. Então, não é que a pessoa aqui não consegue escrever, não sabe escrever ou sei lá o quê. Não. Só está com um pouquinho de dificuldade de colocar dentro da estrutura. Né? E aqui, meus queridos, o M, três perninhas. Aqui também, ó. Faltou uma perninha, tá? Então, se você deixar duas perninhas para ser N, embora antes do B, do P e do B, M. Ih, ficou feio esse M. Deixa eu arrumar. Então, M. Tem que arrumar o M e tem que ter três perninhas aqui no cursivo, ó. Mais uma perninha, tá? Isso tudo aqui é erro ortográfico. Ó, nascimento. É nascimento? Três perninhas? Perninhas? Ficam até que... Deve aumentar aqui essa perninha. Documentos, ó, ele está com duas perninhas. Tem que escrever com três. Tem que cuidar, tá? Eu sei que vocês sabem que é com M, mas tem que ficar bem claro que é um M, ok? Porque senão, o avaliador, ele pode descontar ponto e pode morrer fazendo recurso que não adianta, tá? Muito bem. Então, dez e dez. Como prometido, como prometido, não vou estender muito porque eu sei que vocês estão cansados e cansado ninguém aprende a coisa nenhuma, né? Então, por hoje acredito que seja isso. O que eu tentei fazer para vocês para auxiliar foi oportunizar material. Então, já já terminando a aula, já vou colocar no grupo o link do Drive, da pasta do Drive para vocês acessarem. Caso tenham problemas para acessar, por favor, me comuniquem, ok? Então, aqui é um exemplo. Claro, pessoal, parando e pensando, refletindo, dá para melhorar essa introdução aqui. Mas a prof colocou um exemplo ali que pode ser utilizado e que estaria completamente correto, ok? Alguma dúvida? Agora eu vou parar de compartilhar a tela. Muito bem. Vou aguardar um pouquinho dúvidas ali no chat. Se vocês têm algum comentário, podem colocar no chat. O que vocês acharam? Gostaram do material lá na pasta do Drive? Então, eu vou colocar os slides agora lá no material de apoio, no Classroom tem lá um tópico material de apoio e também vou colocar o link da pasta do Drive lá onde diz material de apoio. Vou colocar no Classroom e no grupo lá do Telegram. Beleza? Tô aguardando. Ainda não chegaram comentários ali. Tô com o YouTube olhando aqui. Cansaram? nada? Será que já estão dormindo? Meu Deus. Dormiram? Tudo bem, pessoal. Sei que vocês já tiveram muita aula hoje já de redação. Já estão cansados, né? Muito bem. Então, por hoje é só. Não vou passar mais nada para não cansá-los ainda mais. Vão dormir em paz, tranquilos. Aproveito o restinho desse tempo que dá a nossa aula para poderem descansar um pouquinho e não se forçarem tanto assim também porque cansados não dá para aprender, né? Então, até mais. Vejo vocês daqui duas semanas e eu estou à disposição no grupo para tirar dúvidas, para ajudar no que for possível. Tá bom? E eu vou colocando mais propostas lá no Classroom para vocês, tá bom? Até mais, meu povo. Dormam bem. Boa noite.